Time do técnico Antônio Lopes, atrás de um título inédito da sua história, o Vasco que é o Brasil, Paulo Roberto Falcão. O Vasco que tem vantagem, o Vasco que vai pra cima. Será que o Vasco comemora esse título, Falcão? Olha, essa é a nossa expectativa, a nossa expectativa porque é um jogo que tem que calma, o jogo da tranquilidade, o jogo que vai ser importante a função do Mauro Galvão, vai ser importante a participação do Luizinho, jogadores mais experientes, com mais corrida nessa Libertadores, a gente espera, quem sabe o Vasco já saindo pra cima do Barcelona, que o Barcelona não vai esperar isso não, o Barcelona vai esperar o Vasco atrás e tomara que o Antônio Lopes que nós vimos aí possa realmente incorporar esse espírito e o Vasco possa sair daqui como campeão da Libertadores. Os 15 minutos de iniciais são importantíssimos. É, é fundamental, o Silvio tem que segurar um pouquinho, mas agredir, eu acho que o Barcelona tem que ser agredido porque ele não tá esperando isso, eu tô é, que vem com três atacantes. Acho que tem que mostrar força, trilha de arbitragem foi uma polêmica à parte, porque escalaram o argentino, o Javier Tragastrini, que todos reclamaram, por favor, pro lado de cá aqui pra gente poder falar com o Arnaldo, por favor pro lado de cá, isso. Aqui, o problema é que a gente tá no meio do povo, meio sem comunicação, mas assim fica mais gostoso. Vamos lá, primeiro Arnaldo, deixa eu confirmar o trilha de arbitragem. O trilha de arbitragem traz Javier Tragastrini, você tá vendo lá o Javier Tragastrini, Cláudio Rossi e Jorge Ratalino. Não vão? Um minutinho, Arnaldo César Coelho, esse trilha de arbitragem, principalmente o Tragastrini, disseram que é um juiz de alto risco, se dá pra confiar nele, você não confia muito não. Eu não confio, mas ele é um bom árbitro, agora é um árbitro que quando ele quer ser mais importante que o jogo, aí cria problema. E nesse jogo é ficar tranquilo, calmo e não exagerar. É um árbitro que tem valor, mas às vezes conflita o jogo. Autoriza Castrini. Rola a bola em Guayaquil, começa a decisão da Libertadores. A primeira tentativa do Vasco. Vai chegando o Pedrinho, olha o lançamento pra área. No que é mais perigoso, Delgado. O Divano achou nada, mergulhou, Delgado. Deu sorte o Vasco. Ela foi no centro do gol pra defesa de cara. E as duas derrotas por 1 a 0. Olha o lançamento pra Luizão, essa é boa. Botou na frente, capricha Luizão. Capricha Luizão, capricha. GOOOOOOOL! É do Vasco! Lá vem o Vasco! Luizão! Aos 24h30 do primeiro tempo, silenciando o Monumental de Guayaquil. 80 mil pessoas em silêncio no Monumental de Guayaquil. E a Quaco rumo a Tóquio. Tentativa de segundo gol pra Donizete. Tem a chance, pé direito, bateu. GOOOOOOOL! É do Vasco! Lá vem o Vasco! É do Bandeira! Donizete aos 46 do primeiro tempo. Botou pela direita, levou vantagem. Botou na frente, na chegada do zagueiro parte. O chute saiu pro abraço, não deu pra nascer vários. Aos 46 do finalzinho, no instante final. Do acréscimo prometido pelo Vasco. É o Vasco rumo a Tóquio. Dois para o Vasco. Gol vão! O zero para o Barcelona. Final de primeiro tempo, tiro, Marcos. O Donizete dizia no avião que andava sonhando em fazer mais um gol pelo Vasco. Ele que tem feito gols decisivos. Sonho realizado, sonho real. A Taça Libertadores da América. Já com a passagem marcada pra Tóquio. Dia 1º de dezembro. O confronto do campeão das Américas contra o campeão europeu. Por enquanto vai dando o Vasco 2x0. Vasco recomeça o jogo no segundo tempo. Barcelona. Aí o Vasco chegando na tentativa do terceiro gol. Chegou pra fazer a defesa a Cevajos. Na linda jogada. Do Juninho ali pela direita. Você vê jogadores do aquecimento. Antônio Lopes. Bom jogador do Carabali. Muito ligeiro. Pé direito. Bateu pro gol. Germano apenas fez menção de ir na bola. Viu que ela ia sair. Deixou passar. E ficou apenas com um tiro de meta para o time do Vasco. Você decide amanhã depois de Torre de Babel. Aí a Taça. Olha o cruzamento. Lance na área. Olha a chance do gol. Gol. Do Barcelona. De Ávila. Número 21 aos 34 e 40 do segundo tempo. Tudo começou no toque de bola. Quando o Nasa era só tocar de lado e sair jogando. O que não é tanta habilidade que tem. Não é a característica dele. Na bola roubada. Escanteio. Na cobrança de escanteio. O gol de de Ávila. Os torcedores que ainda estão no estádio fazem a festa. Aí a repetição do lance. O de Ávila ficou sozinho. Mauro Galvão ainda tentou. Não conseguiu. Dois para o Vasco. Um para o Barcelona. Saiu. A tentativa do Barcelona. Cartão vermelho. Cartão vermelho para o Donizete. Olha como ele fez o lance ali. Ele tomou. Quero o final. Castrilli vai terminar. Vai pedir a bola. Vai pedir a bola Castrilli. Vai se aproximando Castrilli. Acabou. Acabou. É campeão. O Vasco. É campeão das Américas. É campeão da América do Sul em 1998. O Vasco conquista a Libertadores. De forma brilhante. Pode fazer a festa. Torcedor vascaíno. Você merece. O Vasco chega à conquista final aqui em Guayaquil. Os jogadores do Vasco. Erguem em nome da nação vascaína. A taça da Libertadores da América. De forma firme. Segura. Bem alta. Você fica na sequência com o Jornal da Globo. Globo. Um caso de amor com você.